Outra coisa que eu queria te perguntar, né, vira e mexe o Neto menciona a Globo, para o lado bom, para o lado ruim, já surgiu alguma oportunidade ou algum convite de vocês irem para a Globo, se existe alguma vontade do Neto ir para lá, ou isso aí é factóide? Então, alguns anos atrás, uma década atrás, o Galvão Bueno, foi na época que o Casagrande teve os problemas lá com drogas e tal, e foi internado, teve uma vontade do Galvão Bueno de levar o Neto para a Globo, mas que foi rapidamente combatida pelos diretores da Globo até então. Por razões óbvias que eu não preciso nem explicar, né? O Neto fala o que quer, tem liberdade, e lá talvez ele não tivesse. Mas ele chegou a cogitar isso na cabeça dele, de ir para lá com esse convite? Vamos supor que não tivessem esses editores, essa direção toda, e que tivesse caminho livre aí para ele. É assim óbvio, eu acho que o mais importante é ter um bom projeto de trabalho, entendeu? Se chegar, o Neto tem contrato, se eu não me engano, até o final de 2026, se chegar a BBC de Londres, falar que ele pode falar em português, e bancar a multa dele, ele vai. Como não chegou a ser feito nada oficial da Globo, é difícil falar. Mas eu acho que se tivesse um bom projeto na ocasião, pô, vem aqui, você vai substituir o Casagrande, a gente vai te pagar tanto. Porra, é uma coisa que valeria a pena. Mas só para você saber, o Neto ganhava mais na Band que o Casagrande ganhava na Globo. Então, muitas vezes, o cara fala Globo e tal, mas muitas vezes, eu trabalhei na Globo, eu já fiz um período na Globo de freelancer, no Globo Esporte. Eu ganhava o dobro dos editores que eu estava cobrindo. Eu era editor na ocasião. Lá atrás, mas também faz mais dicas, eu ganhava o dobro dos, na Band, eu ganhava o dobro dos salários dos caras da Globo. Entendeu? Então, eu acho que o Neto até iria, mas se falasse assim, ô Neto, teu salário, o que eu vou te oferecer é o mesmo do Casagrande, e esse, e ele ganhava aqui, ele não ia. Porque ele também tem que pensar na família dele, né? Ah, sim. Você mencionou, né? O espaço que ele tem na Band, ele não teria em outra emissora, né? Mas, por exemplo, o SBT... Não, não teria na Globo, eu falei. Ah, tá. Sim, sim. Não sei nas outras emissoras, não sei. Então, ia até mencionar o SBT, porque o SBT está comprando tudo quanto é evento esportivo, campeonato, não sei das quantas. Então, lançando programa esportivo pra caramba. Então, talvez, aí, você acha que o Silvio Santos daria um programinha pra ele? Você acha que a mesma liberdade que ele tem na Bandeirantes, ele teria no SBT, por exemplo? Cara, assim, ó, eu acho que o SBT dá liberdade também. Eu acho que o único lugar que era mais engessado sempre foi a Globo, né? Nesse lance. Só que agora, como o mundo, o nosso Brasil, na verdade, está muito politizado, eu acho que o lance de liberdade de expressão está muito mais nesse lance da polarização política do que propriamente com exposição de ideias, sabe? Ah, sim. Pô, eu acho que tranquilamente o SBT daria liberdade pro Neto falar o que quisesse dentro do universo do futebol. Talvez, não. A gente vê pela liberdade que o Danilo Gentili tem no programa dele, vamos dizer assim, vai. Exatamente, mas... Mas aí é questão do horário, né? Pois é, mas agora os caras, você viu o negócio do filme lá do Danilo, foi cinco anos atrás. Aí eles estão, por causa de política, a verdade é essa. Claro. Por política, os caras estão pegando no pé do cara. O Danilo é gente boa pra cacete. Mas então, você acha que, sem dúvida, se tivesse uma oportunidade, é de se pensar, vai, vamos dizer assim. É, se tiver uma oportunidade, eu acredito, tá? Essa é uma pergunta que você tem que fazer pra ele, mas pelo que eu conheço dele, ele adora a Band, sabe? Eu amo a Band, pô, tu fala da Band o tempo inteiro, seis assistências, sabe? Só que tudo vai de um projeto interessante. Eu tô há 15 anos na Band, sem sair. Ele tá 16 ou 17 sem sair? É, a gente tá muito satisfeito, mas tudo é projeto de trabalho, ué. E aí E aí E aí E aí E aí E aí